Aventuras da partida, um play, ela desce suave, foda que é só amizante E me ela jogando na bola em baile, pós-paro, tão lindo E sempre pra mim a gente, mete jogo pela briga Quer ver em casa e nunca briga, já tava querendo essa amizade golosida Vou falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Bera, você tá fiquem sonhando, com você jogando Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Bera, você tá fiquem sonhando, com você jogando Aventuras da partida, um play, ela desce suave, foda que é só amizante E me ela jogando na bola em baile, pós-paro, tão linda E sempre pra mim a gente, mete jogo pela briga, já tava querendo essa amizade golosida Vou falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Bera, você tá fiquem sonhando, com você jogando Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana Minha paixoneira é se a Santana, se a Santana